Música Olá, veja nesta edição. Debate público na Câmara do Rio discute o drama das escolas que são obrigadas a fechar por conta da violência na cidade. São milhares de alunos sem aulas constantemente. Projeto Cidade da Melhor Idade. Respeito e políticas públicas voltadas para os nossos idosos. Cada dia nós estamos renascendo. Dúvidas sobre seus direitos trabalhistas? Uma juíza do trabalho foi para as ruas responder. Você já andou lendo a reforma trabalhista? Já andou vendo o projeto? Mudam 117 artigos da CLT. Música Nesta quinta-feira, quase 4 mil alunos ficaram sem aulas por conta dos tiroteios na zona norte da cidade. A violência que assola o Rio e coloca em risco milhares de estudantes nas escolas é responsável por 55% da evasão escolar. Este quadro dramático motivou a realização de um debate público na Câmara Municipal. Ela falava para mim, mãe, vou te tirar daqui, eu vou jogar fora do Brasil. O meu sonho, mãe, é jogar na Suíça. Rosilene é mãe da menina Maria Eduarda, que foi mais uma vítima da violência da cidade. Ela tinha 13 anos e sonhava em ser jogadora de basquete. Mas os planos foram interrompidos após a adolescente ser atingida por balas perdidas no pátio da escola. Não está sendo fácil para mim conviver com essa violência. Histórias como a de Maria Eduarda foram tema de um debate público na Câmara Municipal, promovido pelo vereador Leonel Brizola. Como agir e como traçar um plano, uma meta, para diminuir a evasão escolar e, principalmente, diminuir essa barbárie que é crianças mortas por arma de guerra. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, a violência é o principal motivo da evasão escolar, 55% no total. Só nesse ano, 100 mil alunos ficaram sem aulas por causa de conflitos entre policiais e traficantes. Professora da rede estadual em CIEP, na Mangueira, Maristela já foi obrigada a encerrar a aula por causa de tiroteios. Ao todo, 300 escolas já paralisaram suas atividades só nos três primeiros meses do ano. É uma guerra de invasões entre facções, operações policiais e é muito triste para a gente que está ali dentro, junto com os funcionários, alunos. Autoridades que participaram do debate demonstraram preocupação com os casos de violência nas escolas. O estudante está vivendo um grande dilema e as famílias também entre ir para a escola com risco à integridade física, com risco de uma possibilidade de uma violência, de levar um tiro, enfim, de acabar perdendo a vida. Como é que os alunos chegam para estudar? Em que estado de espírito aquela criança chega? Como é que os professores chegam? A reforma trabalhista é um dos assuntos mais discutidos nas mídias sociais, pelos parlamentares e a população em geral. São muitas dúvidas. Pensando nisso, uma juíza do trabalho e outros magistrados foram para as ruas responder in loco as pessoas que têm dúvidas sobre o assunto. Confira na reportagem de Luciana Cabizieri. Todos os dias é assim. Esse vai e vem de gente numa das estações de metrô mais movimentadas do centro do Rio. Por dia, são centenas de trabalhadores que passam por aqui apressados e nem perceberam a presença dos juízes e procuradores do trabalho, tirando as dúvidas sobre a reforma trabalhista. Foi difícil para a juíza do trabalho encontrar alguém que quisesse parar e tirar dúvidas sobre a reforma. O advogado Carlos Alberto acredita que a reforma será um mal necessário. O principal na reforma seria com relação ao processo trabalhista em si, a relação processual em si, que seria o ponto mais importante. A própria fala dele, ele demonstra claramente que a reforma não é boa para o empregado. Até mesmo por conta do desnível entre o trabalhador e o empregador. Não dá para conversar em igualdade de condições. Você concorda? Concordo perfeitamente. Número, gênero e grau. A Giovana é estudante de jornalismo e está preocupada com o futuro. Todos temos nossas preocupações em relação, por exemplo, meia hora de almoço, de descanso, trabalhar quase a vida toda, quase até a morte. É preocupação de muitos jovens hoje em relação a isso. O que a senhora acha, doutora? Eu acho que as pessoas têm que se informar. Você já andou lendo a reforma trabalhista, já andou vendo o projeto, mudam 117 artigos da CLT. E acho que o estudante, quem ainda não entrou no mercado, deve se preocupar porque vai entrar e já vai entrar com uma reforma. Então é importante que você leia para você se informar do que é que vai acontecer. Ficou satisfeita aqui com a resposta da doutora? Fiquei. Tirou sua dúvida? Obrigada. Já a economista aposentada vê a iniciativa do governo com desconfiança. Acho que não é o momento de se fazer nenhum tipo de mudança. E para se fazer, tem que se ouvir a população. E ninguém está ouvindo a população. O trabalhador que vai ser o mais atingido com essa reforma, ele não foi chamado a uma conversa franca, a ser esclarecido de quais os pontos que vão mudar e se é isso que ele quer realmente. A reforma promete mexer em 117 pontos dos direitos dos trabalhadores. Mas será que esse trabalhador sabe que mudanças serão essas? Assim, vou te falar, por exemplo, de uma dessas alterações que é o contrato de trabalho intermitente. Para o empregador é excelente, porque ele vai ter uma mão de obra à disposição dele, que ele vai poder agendar como ele vai utilizar essa mão de obra, mas para o empregado ele não vai poder saber quantos dias, nem quantas horas, e nem quanto ele vai receber no final do mês previamente. Modernização é necessário. Agora, da forma como a reforma está sendo implementada, sem o debate, sem a informação da população, em especial do trabalhador, que precisa ser informado do que vai mudar na vida dele, é que nós somos contra. Os destaques do Diário Oficial da Câmara Municipal nessa quinta-feira, 25 de maio. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, composta pelos vereadores Rosa Fernandes, o Tony de Paula e Rafael Aluísio Freitas, realizou audiência pública para discutir urbanismo, infraestrutura e habitação em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. O projeto de lei do vereador Marcelino Dalmeida inclui o dia do Prêmio Plumas e Paetês Cultural no calendário oficial da cidade. O prêmio vai homenagear os melhores dos barracões das escolas de samba e será comemorado 60 dias após a terça de carnaval. O vereador, o Tony de Paula, apresentou o projeto de lei que define o programa de campanha permanente e continuada de mobilização pela cultura de paz entre as torcidas do futebol carioca. A sessão plenária dessa quinta-feira. Veja os destaques. Durante a sessão também foi aprovado o projeto de lei que regulariza e regulamenta o comércio ambulante de vendedores de cana-de-açúcar e pastel do município. Esse comércio nunca foi regularizado, nunca foi regulamentado nem ordenado pela prefeitura. Por isso nós resolvemos colocar aqui como um projeto de lei, tentamos aprovar para que realmente vire lei, de maneira que consiga dar legalidade a essas pessoas, porque sofrem pressões de todos os âmbitos, todos os setores da sociedade, são só do Executivo, mas em toda a sociedade. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei de autoria da vereadora Verônica Costa, que institui o Hospital Público Veterinário e Postos de Saúde para Atendimentos de Animais no Rio de Janeiro. O hospital para os animais ainda tem incluído a farmácia popular, onde quando a pessoa tiver o diagnóstico do seu animal, ela vai ter também o medicamento garantido. A pedido do vereador Reimão, o plenário da Câmara fez um minuto de silêncio em homenagem aos 10 trabalhadores rurais mortos no Pará. Durante a sessão também foi discutido o preço alto cobrado no pedágio da linha amarela. Olha, a questão é que é um pedágio caríssimo, 7 reais para ir, 7 reais para voltar, 14 reais dentro de um município, ou seja, houve um aumento acima da inflação, que não está muito justificado, precisa de uma transparência. A população idosa do Rio é crescente e é o objetivo da maioria dos nossos velhinhos viver com saúde e dignidade. Para isso, é preciso formular políticas públicas em prol dessa população que entra na terceira idade. Veja o que já está sendo feito por eles na reportagem de Aline Bordalo. Dona Idalice acorda todos os dias para fazer ginástica na Praça Afonso Pena, na Tijuca. Ela aproveita os aparelhos instalados pela Prefeitura para manter a forma. A gente tem mais disposição, eu tenho problema de coluna lombar, melhorou muito minha coluna. Então, se eu não fazer, eu sinto muita falta. Segundo dados do IBGE, até 2030, o Rio de Janeiro será a capital com o maior número de idosos no Brasil. Portanto, é preciso pensar em políticas voltadas para eles agora. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Vereadores tem a intenção de criar o programa Cidade da Melhor Idade, um local com uma boa infraestrutura, com restaurante, clínica popular, entre outras atividades. A autoria é do vereador Felipe Michel. A verba para o programa sairia de um fundo municipal de assistência à terceira idade, que também seria criado, além de doações. Eu apresentei um projeto, um projeto de lei, e que precisamos do executivo nesse projeto de lei. O que consiste? Nós implantarmos num terreno tudo que se refere à melhor idade. São os aparelhos de ginástica, o apoio jurídico, cursos de artesanatos, médicos, tudo que envolve, na verdade, do Rio de Janeiro, de um apoio à melhor idade, à terceira idade, nós temos o apoio nesse local. Ele vai lá para a Cidade da Melhor Idade, ele vai participar da sua atividade física, vai ter seu apoio jurídico, vai ter curso de artesanato, vai ter o seu apoio médico, todas as especialidades que ele necessitar. Então, ele ali vai ter um espaço também de lazer, de música, de entretenimento. Então, olha o apoio que uma pessoa da melhor idade, que hoje necessita disso, vai ter um local específico. Isso é um projeto de lei que eu dei entrada aqui na casa e que eu necessito do apoio do executivo do nosso prefeito Marcelo Crivella. Atualmente, os idosos podem encontrar atividades gratuitas em várias praças. Tem ginástica, teatro... A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar o programa César de Alencar. Esta canção é só para quem quiser cantar, cantamos e cantamos, nós acertará. Vamos, prova a quem, no que for lá, que outra vez, este programa pertence a... Olá, tem maravilhoso, nosso ouvinte da Rádio Nacional. Começando o programa, vamos agora chamar a Dona Dulce, que participou do concurso da revista do rádio, o nosso ídolo. Dona Dulce, por favor, chegue mais. Um abraço, tudo bem? A plateia ali, aguarda. Mas a maioria é liderada por voluntários, como Osvaldo, que dá aulas de Taixi Chuan. Para quem busca, desvaziamente, uma atividade física, eu consigo, aliás, duas coisas. O Taixi está atrelado ao tipo de respiração nossa, que é nasal, é para sedar. E todos os movimentos estão trabalhando com o órgão interno. Então, na verdade, eu consigo trabalhar a mente e o físico num momento só. Esta é apenas uma das muitas atividades feitas por Dona Sila. Eu acordo dez para as seis todos os dias, faço ginástica, faço Taixi, faço yoga, caminho, ainda faço pilates. Dona Silvia é outra que procura se manter em movimento. Bem, eu acho que se eu não estivesse fazendo todas essas atividades, eu estaria em casa, entrevada, entendeu? Porque aqui a gente movimenta todos os músculos, todas as articulações, o equilíbrio físico, o equilíbrio emocional. É muito rico, é muito rico. A notícia sobre o projeto de lei foi muito bem recebida pela turma do Taixi. Fantástico! Nós estamos precisando muito disso, entendeu? Porque nós estamos renascendo cada dia, filha. Cada dia nós estamos renascendo. Muito bom mesmo, porque é tudo num lugar só. A gente sai de um lado, vai para o outro, aí faz tudo naquele lugar. Seria ótimo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima!